mais um cavalo talk agora, ô Cid, vamos àquele momento mais bombado do Youtube canto não nego improviso como eu puder esse quadro tá um verdadeiro sucesso, todo mundo que tem uma profissão aqui, eu mando improvisar então é ator, manda improvisar é dublador, manda improvisar é sei lá o que, manda improvisar então deixa todo mundo improvisando aí no bagulho porque assim eu consigo a gente consegue ter uma ideia dos alcances e de como essa pessoa tem repertório, tá? Então a ideia não é te ferrar a ideia na verdade é te dar espaço de mostrar o seu talento beleza? Beleza então nós vamos aqui ao primeiro desafio canto não nego improviso como eu puder pop eu quero que você cante uma música pop agora de improviso uma música pop? Tá, deixa eu pensar aqui rápido tempo eu meti um tempo também tempo, vai, vai não, não, é só pra tipo não demora, não, tipo pegue o seu banquinho, né manja, vai essa daqui é da vira o mix só tenta deixar aqui o tom Deixa eu só falar um bagulho pra você Você fala cinco idiomas, velho Você não precisa mais de nada Você é médico, cinco idiomas e ainda canta E representa, que eu vi naquele clipe ali Você na floresta Chorando Então, mano, deitou Muito bem, uma salva de palmas Eu quero que você Cante e não negue Improvise como puder Rock and roll, man Nossa, rock and roll, deixa eu ver Mete tipo Mete embromation, eu quando vou cantar Tipo Sabe? É, que eu não sei o último que a gente tinha rock and roll, mas It's my life Now it's now or never I ain't gonna live forever I'm gonna live forever It's my life My eyes are gonna get up in our way O bonde, obviamente, aqui My way My way Muito bem, muito bem Agora, canta eu não nego Improviso como eu puder Reggae Ai, beleza Pensei que era sertanejo Fique nervoso Reggae? Não, sertanejo não vai ter, não Reggae Flex Time to impress Come and come in my bed Don't be shy to your thing It's all in my hair I'm gonna flex with you, baby I'm gonna flex with you Come flex with you, baby Flex with you, baby I wanna flex with you Gonna flex with you, baby Ah, moleque Eu não conheço essa música Não vou negar É um reggae Ah, Fifth Harmony É? Fifth Harmony, você falou? Uhum Legal Era, de quem era essa banda? Era uma banda feminina Da Beyoncé? Não, não Era, foi a última banda feminina Da década agora, né Elas separaram há pouquinho de tempo Foram formadas no X-Facto do Americano também Ah, e foi famosão Foi famosão Fifth Harmony É, a ideia é sair o Caminho de Cabelo Sai o Normani Sai o Eric São os que estão fazendo sucesso hoje É, olha lá Alguém Lucas Dac Colocou pão Ele te conhece? Não, pão Pão Legal Pão, é nóis Pão Aqui A Eliana colocou Show Dueto É It's my life É É nóis Agora Ó Vamos lá Vamos continuar Canto não Não nego Improviso Como eu puder Sertanejo Ai, gente Eu falei Não, pior que tava Que se falar E fiquei até nervoso Eu falei Mano, tá aqui Não vai fugir Eu falei Não, não tem não Tipo, foi um cuzão Ok Assumo Vai lá Ah, evidências Todo mundo sabe E nessa loucura De dizer que não te quero É, eu pensei até em Michel Teló Então manda Manda Pode ser Pode ser Vai na sua Nossa 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego 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 Eu falo em inglês Samente Sorry Ok, né Mentira Mentira Não falo Não explico Canto não nego Improviso como eu puder Agora, pra encerrar Manda uma sua Cid Celos Certo Vou cantar a última agora Me dizia uma divulgação Por favor Ela é mais um reggae Mas eu vou fazer uma versão mais lenta Eu vou lançar recentemente A versão lenta dela Eu sei Que sou difícil de entender Mas nos amamos Fazer o que Eu tenho alguém Vem aqui pra confiar Divido contigo Meu guarda-sol Por dentro Luz Por fora Gira-sol Estou contigo No teu caminhar E vai ser Sempre assim Eu por você E você por mim A gente sabe Ser feliz Ficamos juntos Até o amanhecer Estar contigo Me dá muito prazer Voltei A galera Sei que o novo dia vai chegar Essa aventura Ninguém espera E eu contasse Dava uma novela E não importa muito Todo corre que passamos Sei que aqui Eu vou aproveitar Eu sei que vou Eu sei que vou Eu sei que vou Eu sei que vou Palmas Cid Celos Era o público Era o público Louco Assim Chega derrubou Tamo junto Canto não nego Improviso Como eu puder Com Cid Celos Parabéns Mais uma salva de palmas 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 Obrigado.